Amanhã é o dia mundial da luta contra a AIDS. Na América Latina, o Brasil é o país que mais concentra casos de novas infecções por HIV. Um levantamento recente do NIDES, um programa criado pelas Nações Unidas para combater a doença, projeta que somente no ano passado cerca de 48 mil pessoas contraíram o vírus aqui no país. Para comentar esses e outros dados, nós recebemos aqui no estúdio o médico infectologista Alexandre Naime. Ele é diretor clínico do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia da FAMESP, a Faculdade de Medicina da UNESP em Botucatu. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando sobre esses dados do NIDES, que mostram que houve um crescimento aqui no país de 4,3% nos novos casos de infecções por HIV entre os anos de 2005 e 2016. A que é atribuído esse aumento, Alexandre? Esse aumento que vem acontecendo nos últimos anos, ele é principalmente na faixa etária mais jovem, entre 13 a 19 anos e 20 a 24 anos. Essa faixa etária mais jovem, eles não tiveram o impacto que as gerações anteriores tiveram em relação à epidemia fatal da AIDS. Então, antigamente, a AIDS era conhecida como uma doença sem cura, como uma sentença de morte. E as gerações que iniciaram a vida sexual durante essa época bastante cruel da AIDS, sempre se preveniram muito, porque, obviamente, viram grandes ídolos morrerem, viram, sentiram na pele o que era uma epidemia fatal. E as gerações mais novas, eles banalizaram a informação, que é correta, mas estão levando de uma forma muito leviana a informação de que a AIDS não mata mais. Realmente, hoje em dia, um indivíduo que tem infecção pelo HIV, se ele fizer o diagnóstico de certa forma precoce e fizer o acompanhamento, tomando as medicações corretamente, ele tem a mesma expectativa de vida. Mas isso não significa que vale a pena se infectar pelo HIV e fazer uso de medicação crônica por a vida toda. Que você vai ter uma qualidade de vida boa, né? Exatamente. A qualidade é muito boa, as pessoas vivem normalmente, mas nem por isso as pessoas devem pensar que, banalizar essa informação e acabar se expondo tanto ao HIV. Então, o que a gente tem hoje são os níveis mais baixos de uso de preservativo que já foram registrados na história. Então, existe uma pesquisa clássica que perguntou, você acredita que a camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV? Os jovens respondem na sua totalidade, sim, a camisinha é a melhor forma. Próxima pergunta, na sua última relação casual, não parceiro fixo, sexo casual, você usou camisinha? Só 15% dizem que usaram, ou seja, não falta informação. Realmente é uma falta de percepção de risco e uma onipotência do jovem, que é característica dessa idade, em se expor inadvertidamente, então, ao risco de aquisição do HIV. Na sua visão, o que falta para mudar esse cenário? O que falta, na verdade, é uma conscientização de que realmente não vale a pena correr esse risco. E também, métodos alternativos de uso do preservativo. Já que os jovens não estão usando, nós temos que falar sobre duas outras estratégias de prevenção, que é a profilaxia pós-exposição, que funciona mais ou menos como uma pílula do dia seguinte. Se a pessoa pontualmente não usou preservativo, ela pode procurar um serviço de saúde em até 72 horas e fazer uso do coquetel durante somente um mês, e com isso a chance de aquisição do HIV é zero. Ou se o uso do preservativo não é feito de forma regular, a pessoa não usa a camisinha mesmo, existe a possibilidade da profilaxia pré-exposição, que funciona como se fosse a pílula anticoncepcional regular da mulher. O indivíduo toma um comprimido todos os dias e zera a chance de aquisição do HIV. Para pessoas que não usam realmente o preservativo, são boas estratégias e que já estão disponíveis pelo SUS. A gente falou um pouquinho das mortes pela doença, que hoje elas já não são da mesma forma como anos anteriores, e elas se mantiveram estáveis aqui no país, de acordo também com os dados da pesquisa. Por que essa manutenção? É por conta do tratamento ofertado que elas se mantêm estáveis? Na verdade, essa não é uma notícia boa. O número de mortes continua estável, em torno de 18 a 20 mil pessoas todo ano morrem por infecção de HIV no Brasil, mas a gente tem que pensar que o investimento que foi feito na última década, a qualidade do tratamento melhorou muito. Ou seja, era para essas mortes terem caído, como a gente viu no mundo todo. Na contramão do que está acontecendo no mundo, nós estamos com mais pessoas se infectando e com o número de mortes estável, sendo que no mundo o número de casos novos caiu, o número de mortes também caiu. Por que isso está acontecendo? O número de mortes continua alto? Porque o diagnóstico está sendo feito de forma tardia. Então as pessoas que se descobrem portadoras do HIV já estão fazendo isso na fase mais terminal, que é conhecida como AIDS. Daí a importância de todo mundo, pelo menos uma vez na vida, todo mundo que já teve pelo menos uma relação sexual, fazer o teste de HIV. Independente se é homem ou mulher, se é gay, se é hétero, se é preto, branco, se é evangélico, católico, budista, não importa qualquer característica, não existe mais grupo de risco em relação à infecção pelo HIV. Eu tenho no meu consultório pessoas que são heterossexuais, pessoas com mais de 80 anos, padres da igreja católica, bispos da igreja evangélica, então não existe categorização. Qualquer um está sob risco e por isso a necessidade de pelo menos uma vez na vida se testar para HIV e outras infecções que podem ser transmitidas pelo sexo, como a hepatite C, a hepatite B e a sífilis. Nesse sentido, foi autorizado aqui no Brasil a venda dos testes rápidos anti-HIV. Como que você enxerga essa autorização? Como que ela chega diante desse cenário? Na verdade, é mais do que o teste rápido, ele é o teste caseiro. É a mesma coisa que o teste de gravidez que é vendido em farmácia, só que ao invés da urina, que é usada no teste de gravidez, é uma gotinha de sangue. É um kit que existe uma lâmina própria e uma pequena lanceta, o indivíduo vai lá, faz um piquezinho no dedo, igual o teste de glicose, espreme, sai uma gotinha de sangue que vai para uma fita. Essa é uma forma fantástica de vencer a barreira natural que muitos têm de ir até a humanidade de saúde ou procurar o consultório ou um laboratório com medo de se expor, vergonha de falar que quer um teste. Na verdade, não tem que ter vergonha, né? HIV, ninguém pede para pegar o hepatite B, o hepatite C ou sífilis. Acontece porque a pessoa acabou se expondo. Então, esse teste caseiro permite com que a pessoa não se submeta a uma exposição tão grande, conheça o seu status sorológico, se é positivo ou negativo, só tem que ter cuidado de que esse teste tem que ser feito pelo menos um mês após a exposição, porque ele demora, ele tem um delay, é baseado na produção de anticorpos, em cerca de um mês. Isso está escrito na bula, está bem orientado lá. Para a gente encerrar, como que o SAI em Botucatu, ele vem atuando no sentido de contribuir com as políticas públicas no combate e prevenção da AIDS? Então, o nosso serviço de ambulatórios especializados de infectologia Domingos Alves Meira, que é uma unidade administrada pela FAMESP e que tem uma ligação de assistência, pesquisa e ensino com a UNESP, com a Faculdade de Medicina, ele é um centro de referência que já tem 14 anos, um centro de referência nacional, nós recebemos profissionais de saúde, médicos de todo o Brasil que vão fazer treinamento lá, temos mais de mil pacientes infectados pelo HIV em segmento e cerca de 500 com hepatite B ou C, e ele se tornou de forma muito consistente um lugar onde você pratica a medicina de forma multiprofissional e multidisciplinar. O que significa isso? Então, lá o doente é acolhido não só pelo médico, temos o enfermeiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, o dentista, o assistente social e tudo isso garante uma visão muito mais holística em relação à saúde do paciente. E também, da forma multiprofissional, nós temos além do infectologista, que é o médico que cuida mais especificamente da questão do HIV, nós temos cirurgião plástico, cardiologista, endócrino, de forma que a saúde desse indivíduo é feita de forma muito mais global do que simplesmente só tratando a infecção pelo HIV. Um trabalho bastante completo. Bastante completo e que tem nos rendido frutos generosos, principalmente em relação à pesquisa e ensino, mas também em relação ao reconhecimento do paciente que vê naquele lugar um lugar onde ele é acolhido de forma completa. Tá certo, Alexandre. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade.